Pra gente começar a divulgar a partir dessa semana já A música vai ser lançada quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente vai estar lançando pra todo o Brasil O aplicativo de música Na sexta-feira vai estar no YouTube o clipe E a música ela fala mais ou menos assim, ó Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no ovo Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Mas se eu obceio, eu sou uma trança Quem pra na minha vida ou só no meu fato Tu diz o que tu pensas Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu fato Diz o que tu pensas Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui Pra ensinar vocês Pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no ovo Se quiser me amar Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Mas se eu obceio, eu sou uma trança Quem pra na minha vida ou só no meu fato Diz o que tu pensas E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Amor ao esquema, quinta-feira pra todo o Brasil Em primeira mão, aqui com Jesus Eu vou pedir, Junão, Junão, meu filho Filma o povo cantando comigo agora Que eu tava só ensaiando, beleza? Agora vai ser valendo, vai ser com banda Vai ser com tudo, vai Vamos! Vai com Jesus, meu Deus Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no ovo Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Mas se eu obceio, eu sou uma trança Quem pra na minha vida ou só no meu fato Diz o que? Alô, meu Jesus E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quem pra na minha vida ou só no meu fato Diz o que tu pensas Eu sei amor, tu quer ser esquema Eu sei amor, tu quer ser esquema Me pra na minha vida ou só no meu fato E tu quer ser amor, tu quer ser um monte Eu sei amor, tu quer ser esquema Que pra na minha vida ou só no meu fato Eu disse que eu tô aqui Eu vou lembrar Jesus pra jogo Fala a verdade, na sinceridade Se quiser me amar Se quiser vir, baixo, baixo, se quiser vir Aqui a joga aberta, vai ser o nome sério Eu quero bem forte, diz Quem entra na minha vida, eu sou do meu fato Diz o que tu pensa O que é ser amor, o que é ser esquema O que é ser amor, o que é ser esquema Quem entra na minha vida, eu sou do meu fato Diz o que tu pensa O que é ser amor, o que é ser esquema O que é ser amor, o que é ser esquema Fala o nome Fala o nome Tchau Hoje pega a bola Eu vouрезando sigilo Eu vim pra minha base Ela tem saudana, ela começa Da qual a criada Boa loja, as costas Quando eu descegar minha goma Diz o que é ser esquema